É isso aí galera, estamos aqui na continuação, não paramos não, não desistimos não Pra quem está acompanhando aí desde o último vídeo Vamos lá, vamos só continuar aqui até a gente achar a última runa Pedra de runa, mas sei lá o que a gente tem que fazer aqui É tanta coisa, tanto bicho pra matar que eu vou esquecendo, toma O cachorrinho ali achou que ia fugir Balandro Não te pego, rapaz E lembrando que se é a sua primeira vez aqui no canal, a gente tem mais de 4 mil vídeos Upados já nesse canal galera, são vídeos de vários jogos diferentes Se você curte GTA, Minecraft, enfim Vários outros jogos, alguns outros RPGs também A gente tem mais de 32 playlists Só com os nossos jogos, então dá uma conferida lá Porque provavelmente vai ter algum que você se amava Nossa, esse negócio amarelo no chão, eles me prendem Que viagem Ô velho, não para de vir guixo não Vou entrar aqui no esconderijo da legião perdida Agora vocês não estão mais perdidos, não encontrei vocês E o dia do julgamento chegou, malandrade Toma Toma, toma Toma Tem alguém revivendo o carinho ali? Galera, não recomendo ficar em cima dessa lava aqui Eu fico, mas é porque o meu nível me permite Fazer essas brincadeiras de vez em quando Tem mais coisa pra cá? Não, tem não Vamos lá, vamos ver isso aqui Eita fé, que galera é essa Nossa, chegou a bandidagem toda Todo mundo Vem de 10 em 10, faz filo aí Opa, parece que morreu todo mundo Rubi Marquesa, não vou deixar nem a pau Tem nenhum item raro, hein Tá de brincadeira, né, não? Caramba, esses dias eu tava vendo um cara com nível 10 mil, velho Nível 10 mil, eu tava pensando Será que eu vou chegar no nível 10? Tem que ter muita paciência, velho Jogar muito Tipo assim, você não pode ter vida, sabe? Tem que só viver pra jogar Também eu não sei se o cara ia errar aqui, né? Não sei o que ele fez pra chegar no nível 10 mil Eu sei que, desde que o jogo lançou Se o cara estivesse jogando sem parar Sem hack, sem nada Eu acho que dava pra ele chegar no nível interessante Ué, eita fé Cachorro do capeta aqui Ah, tá, ele vai virar um portal O reino dos banidos Já já eu vou nele Então, galera, falando lá do cara do nível 10 mil Eu acho que não é possível sem hack Pelo menos ainda não Vai chegar um momento que vai ser possível, né? Mas, o que tu quer, Guerreiro? Tá, tem um novo evento O que a gente tem que fazer? Tem que dar porrada nisso aqui? Ah, não Eu tenho que segurar os inimigos Enquanto eles jogam poder na balista lá Aí, tranquilo Minha missão é a mais fácil que tem Eu queria jogar poder nessa balista aí também Mas, aqui Eu não posso Só não posso deixar os anjos se machucarem Caraca, não para de vir os Batman Toma, Batman Eu morri tudo Ih, agora tá vindo as minhocas também Não sei de minhocas Caraca, é muita gente, maluco É muito bicho, velho Olha lá Ainda bem que tá acabando Eles não param de vir Vamos lá, gente Ajuda aí Que essa comenda Aí, disparou Você viu? Bom, pelo menos agora Olha lá A balista vai começar a disparar, hein? Show de bola Gostei Bom, galera Para o vídeo não ficar muito tempo Eu vou finalizando ele por aqui No próximo a gente vai lá naquele Naquele buraco Como é que é o nome do negócio? Calma aí Deixa eu chegar aqui Que eu já digo para vocês Ah, tá aqui, ó Aí no próximo a gente vai no Reino dos Banidos Até lá, galera Valeu Tchau Tchau Tchau